Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, vamos fazer essa jardineira que está aparecendo na tela de vocês, que foi o grande ganhador da votação que eu fiz aqui na comunidade do YouTube. Eu espero muito que vocês gostem. Já curte o vídeo que me ajuda demais na divulgação, já se inscreve no canal. E como muita gente aqui nos comentários me pergunta qual tecido estou usando, esse tecido de hoje que vou usar é tricoline, tá, pessoal? E é da loja Ponto X Teciso. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição. Lembrando que vocês têm cupom de desconto de 8% e nessa Black Friday o desconto de 17%, tá bom? Então agora sim, bora para o vídeo! E para esse projeto, vamos estar precisando de tecido. Aqui estou usando tricoline. Vamos precisar dos moldes também que eu já ensinei aqui no canal, então vou deixar todos os tamanhos aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos precisar dos elásticos, ó, um para a cintura e dois para as perninhas, né? Vou deixar todas as medidas também aqui embaixo na descrição de todos os tamanhos. Vamos precisar de régua, tesoura e lápis. E para começar, vamos estender o nosso tecido na mesa e vamos dobrá-lo desse jeitinho assim, ó, até caber o nosso molde em cima. Vamos colocar o nosso molde certinho em cima, ó. Vamos colocar aqui, ó, o final do molde, que é a dobra do tecido, junto com a dobra do tecido aqui bem certinho, tá? Já vamos alfinetar e já podemos vir cortando. Vamos lá. E prontinho. Aqui já cortamos a parte da frente e a parte das costas. Aqui pode parecer que tá bem grande, mas é porque a gente vai colocar elástico depois, então vai ficar bem fracidinho, tá? No bumbum da criança. E agora, uma diferença que tem esse body é que na parte das costas, ele é como se fosse uma bunda rica, só que em vez daquelas tirinhas que a gente coloca para ficar a bunda rica, ela tem uma sainha que vai ficar bem volumosa aqui na parte do bumbum. Então a gente vai cortá-la agora. E para cortar a parte da saia, ó, dobrei de novo o meu tecido aqui na mesa e vamos usar o mesmo molde que a gente usou para usar na parte das costas, ó. Só que vou dobrá-la desse jeitinho assim, ó. Vou passar um risco com a régua para a gente saber onde a gente vai cortar. Vai ser bem no finalzinho aqui, ó. Vamos colocar a régua e vamos passar uma risca reta aqui, ó. Junto com o final. Então vamos agora dobrar nessa risca, ó. E prontinho. E agora vamos usar esse molde como molde para a gente cortar a parte da saia. Vou colocar bem certinho aqui em cima e vou alfinetar. Aqui em cima vamos cortar igualzinho do nosso molde aqui, tá? Aqui na lateral vamos fazer uma pequena alteração. Vamos marcar, ó. Vamos marcar a continuidade na risca aqui, ó. Até 3 centímetros. E agora, desse ponto, vamos ligar com este ponto aqui, ó. Só para a parte de baixo ela ficar um pouco maior. Prontinho. Agora já podemos ir cortando. E prontinho, ó. A parte da saia ficou desse jeitinho. Ó, aqui tá a parte da frente, a parte da saia e a parte das costas. Ó, essa parte ela vai encaixar certinho na parte de cima e só nas laterais que ela vai ficar um pouco mais comprida. E agora vamos começar a confecção da nossa jardineira. E pra gente começar a confecção, vamos deixar um pouquinho de lado a parte da frente, tá? Então vamos começar com a parte das costas, né, que é do bumbum e com a parte da sainha. Vamos começar, ó, colocando os dois juntinhos aqui em cima. E vamos alfinetar os dois juntos. Aqui em cima já podemos ir fazendo acabamento no overlock ou no zigue-zague. E na parte de baixo da sainha, ó, que é essa parte, ela ainda está solta. Já vamos aproveitar e vamos fazer uma barrinha com... Virando um centímetro e depois mais um centímetro, ficando uma barrinha bem fininha. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Prontinho, aqui já fiz o acabamento, ó, assim ficando já os dois presos. E na parte da sainha já fiz a barrinha, ó, de um centímetro e depois virei mais um centímetro. Ficou desse jeitinho. E agora o próximo passo é vamos colocar o elástico aqui da parte da cintura. Pra isso, ó, vamos virar do lado direito. Vou pegar o meu elástico, ó, ele tem 30 centímetros de comprimento. Vamos colocar ele aqui no começo, ó. Vamos dar bastante retrocesso e vamos vir costurando ele esticando, ó, até chegar do outro lado. E no final também vamos dar bastante retrocesso pra ficar bem presinho. E no final também vamos dar bastante retrocesso pra ficar bem preso. E prontinho, aqui já terminamos de colocar o elástico da cintura, ó. Ficou desse jeito. Ó. Aqui o meu elástico, ele é um pouco mais levinho, tá? Ele é um pouco mais frouxo. Se vocês tiverem um elástico mais resistente, ó, ele vai ficar puxando mais, tá? Aqui o meu eu achei que ficou um pouco soltinho, mas tá bom, pra não apertar muito a criança, tá? Agora, o próximo passo, ó, vamos pegar a parte da frente da nossa jardineira e vamos juntar com a parte de trás. Então, ó, vamos colocar direito com direito, ó. Vamos deixar a estampa para cima desse e esse aqui, ó, vamos colocar a estampa para baixo. Primeira coisa que vamos fazer, vamos juntar as laterais. E pra juntar as laterais, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar, ó, essas duas partes e vamos colocar, ó. Lembra que a gente cortou ela um pouquinho maior, tá? Mas nessa parte a gente vai colocar os dois juntinhos. Ó, vamos acertar bem aqui, ó. E tá os dois juntinhos aqui. E agora vamos prender com essa lateral. Colocando também tudo junto. Fazendo um sanduíche, ó. Deixando os três bem certinho um em cima do outro. E vamos colocar a agulha para ir segurando. E a mesma coisa do outro lado também. Vamos colocar os dois certinhos, um em cima do outro. E vamos vir colocando a parte da frente em cima. Prontinho. Agora as laterais presas desse jeito que a gente acabou de fazer. Já podemos passar uma costura na reta, dos dois lados. E também já fazer acabamento no overlock, tá bom? Ó, fica desse jeito, ó. E a parte de trás, ela vai ficar bem fofinha depois, ó. E agora já podemos ir para a máquina fechando os dois lados. Prontinho. Aqui já fechei as laterais. Já passei o acabamento. E aproveitei que eu tava no overlock pra fazer o acabamento já em toda a parte, tá? Peguei desde aqui da lateral, em cima, na outra lateral. E também passei nas perninhas, ó. Dos dois lados. E também no fundo dele, ó. Então as perninhas, elas já estão com o overlock também. E aqui em cima também. Agora, para o próximo passo. Vamos colocar os elásticos das perninhas, ó. Os dois elásticos, eles têm cada um 21 centímetros, ó. E vamos fazer a mesma coisa com eles, ó. Vamos colocar aqui no comecinho. Vamos prender, vamos dar bastante retrocesso. E vamos ir esticando, ó, até o final. Pra ele ficar bem certinho. E depois já podemos virar mais uma barrinha. E depois já podemos virar mais uma barrinha. E prontinho. Ali na máquina, ó. Já coloquei o elástico nas perninhas, ó. Está esticando bem. Não vai apertar a criança, ó. Já virei uma barrinha pra fazer o acabamento. E aproveitei também, ó. Mostrei pra vocês que eu já fiz as barrinhas daqui de cima. As barrinhas daqui de cima são bem fininhas, tá, pessoal? De meio centímetro a um centímetro. Só uma voltinha. Ó, desse jeitinho. Deixa eu mostrar mais de perto. Ó. Fica desse jeitinho aqui na parte de cima. Vocês começam desde aqui, dá retrocesso. E vem costurando a volta toda. E quando chegar aqui do outro lado, já dá outro retrocesso, tá bom? Ó. E na parte da frente ficou desse jeitinho. E na parte das costas ficou assim, ó. Porque aí quando a criança, ela estiver vestindo fralda, né, ó. Vai ficar bem cheinho e vai ficar a sainha aqui por cima, ó. E agora pra gente terminar, a única parte que falta é das alças pra gente colocar. E para as alças aqui, cortei duas tiras de 35 centímetros por 6 de altura. O que a gente vai fazer vai ser dobrar ao meio, ó. E vamos fechar e depois desvirar. Vamos também fechar uma das laterais, tá? A outra a gente pode deixar aberta. Prontinho. Já costurei as alças, ó. Aqui, ó, deixei um lado fechado e a outra ponta tá aberta, porque não tem problema, tá? Essa aqui também, a fechada e aqui é aberta. E agora vamos colocar ela na nossa jardineira. Vamos começar colocando pela parte das costas, tá? Vamos medir certinho, ó, aonde é o meio. Ó, vou dobrar ao meio aqui. Pra gente saber aonde é o meio das costas. E vou colocar uma agulhinha pra marcar. Então, aqui a gente já sabe que é o meio das costas. Agora vou pegar, ó, as alças. Vou cruzá-las desse jeitinho assim e vou virar para dentro assim. E agora vou colocá-las aqui, ó, bem no meio. E vamos prender com a agulha. Prontinho, ela vai ficar desse jeitinho. Aí, a gente vai fazer desse jeito assim, ó. Se vocês quiserem fazer elas cruzadas, ó, pegando daqui cruzada, pode fazer também, tá? Coloquei a agulha e aqui a gente já pode dar um retrocesso pra segurar, tá? Na parte da frente, a gente vai fazer um pouco diferente, ó. Vocês têm duas opções. Ou já pode vir colocando aqui na parte de trás também e costurar, ó, deixando fixo. Ou vocês podem colocar botões. Na minha, aqui eu vou colocar botões, tá? Pra ficar mais bonitinho. Então, o que a gente primeiro vai ter que fazer? Vamos escolher o botão que a gente vai colocar. Ó, eu tenho essas duas cores de botão, ó. Tem essa mais clarinha, que é bem da cor do tecido, mas eu acho que ela vai sumir muito, ó. Então, eu acho que vou colocar esse mais fortinho, ó, pro botão não ficar sumido aqui no tecido, ó. O que vocês acham? Agora, ó, vamos primeiramente fazer a casinha dos botões, né? Porque a alça é onde a gente vai pregar o botão. E aí, na blusinha aqui na parte da frente, é onde vai ter a casinha que a gente vai passar o botão, tá bom? Depois vocês vão entender melhor. Então, ó, primeira coisa. Esse é o jeito que eu faço, tá? Mas se vocês tiverem já a máquina própria de fazer casinha, já pode fazer, tá bom? Ó, vou colocar o meu botão aqui em cima. E vou marcar o tamanho dele, ó. Um pontinho de cada lado do botão. E aqui também, desse lado também. Um pontinho de cada lado. Ó, tá aqui agora os dois pontinhos e os dois pontinhos. A casinha do botão eu faço na máquina reta mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, ó. Como eu fiz os dois pontinhos, aqui é o começo e o final da casinha. Então, eu vou fazer várias costuras assim, ó. Fazendo um retângulo deitado. Até ver que está bem reforçado. E depois a gente vai cortar pra passar o botão. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Prontinho, ó. Na parte das costas, eu já passei retrocesso prendendo bem, ó. As tiras. E na parte da frente, ó. Já fiz as casinhas para o botão, ó. Aqui tem uma e aqui fiz a outra, ó. Ficou desse jeitinho. Agora eu vou vir com a tesoura, abrindo e passando o botão pra ver se está no tamanho certo. Ficou desse jeito. e prontinho, agora que o buraquinho está certinho do tamanho já podemos colocar o botão na nossa alça e essa parte de colocar o botão vocês podem optar também de fazer ao contrário tá? colocando o botão na blusinha aqui e a casinha do botão vocês fazem na alça vocês podem fazer ao contrário também tá bom? e o legal dessa parte de colocar o botão vocês podem colocar o botão aqui ficou muito largo pra criança vocês podem subir o botão ou ficar mais baixo conforme a criança for crescendo tá bom? aqui ó, vou colocar mais ou menos assim ó, mais ou menos um dedo e vou costurar a mão nas duas alcinhas ó, os botões e prontinho pessoal, aqui já finalizamos a nossa jardineira, olha como ficou super bonitinho ó, a parte dos botões eu achei super legal ó, o jeito que ficou e na parte das costas ficou desse jeitinho ó aí quando a criança vestir já vai ficar mais inchadinho com o açainho aqui ó aqui vocês podem deixar desse jeitinho mesmo ou se vocês quiserem colocar um aplique ó aqui na frente como o da ilustração aqui do lado eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui embaixo de como colocar qualquer tipo de aplique na blusinha de vocês tá bom? até mesmo vocês podem fazer de mesversário tá? no vídeo eu ensino certinho pra vocês vou deixar aqui embaixo eu espero muito que vocês tenham gostado pessoal não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui embaixo tá bom? beijos e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri